Oi amigos da embolada, eu e você nasais, você e eu e você em Jassim Meu bem, vem olhar meu barco, minha canoa, meu navio, minha proa, minha noite, meu luar Meu bem, vem olhar meu barco, minha canoa, meu navio, minha proa, minha noite, meu luar A nossa toada é boa, é boa a nossa toada pro corpo da embolada pra todo mundo olhar Vem tudo, não falta nada com o galdino do pandeiro e nada, que é verdadeiro se tratando de cantar Oi a gente, somos guerreiros da cultura do nordeste, quem canta hoje só investe na cultura popular E pra cantar eu faz tempo com o meu pandeiro na mão, cantando o canto, o sertão e a beleza e o bomba Não é pandeiro e violão, olha a pena que dos pandeiros, pra cantar pros brasileiros que vêm me prestigiar E vamos bater nos pandeiros, abrir a nossa garganta, que eu só sei que o cabacudo é de duas horas pra lá Pode irrigar sua planta, que é pra ver se ela brota, eu não sou um idiota e tu idiota não há Um dia eu cantei com rota, outro dia com rota, uma vez com meu irmão e com você eu vou brincar Hoje aqui deu cidadão, é comigo, tu tá espegado, o presente e o passado hoje darão que cantar A gente de lado a lado na tacada do pandeiro, mostrando pros brasileiros como é nosso cantar Olha eu sou mais um antaneiro da cultura brasileira, olha eu nunca sou chuteira que não aprende jogar Vou no carro da primeira, da primeira, da segunda, canto o rajão e raimunda pra quem quiser E o barco quando afunda e ele fica lá embaixo, e o cabra que é cabra macho não promete pra faltar Cadê eu não vou ficar por baixo, nem vou falar putaria, hoje aqui na peixaria vou voltar pra perdoar Hoje eu tô na pescaria e aqui de Dona Silvana, uma pessoa bacana e tapioca pra lanchar Aqui em Dona Silvana, que ela é muito elegante, é o melhor restaurante que nasceu dentro do lugar Olha eu sou mais um que o fronte, sou caboclo, nordestino era vivendo, eu sou Galdino porque resolvi mudar O seu nome é Galdino e eu sou Nazar do pandeiro, aonde eu solto meu cheiro do rio da vento E aonde eu danço o piseiro é o piseiro do pagode, olha eu só tiro o bigode porque gosto de namorar A gente canta porque pode, porque canta, porque cria, e é porque tem poesia e eu não sou de marrata Olha eu vivo de alegria, tristeza em mim não existe, e o cantador não existe, persiste até ganhar O bagate não desiste quando pega na tomada, quando canta a embolada vem a galera limpar Olha a minha barra é pesada e sua perra é madeira, se eu descer a madeira você não vai aguentar Eu não tô de brincadeira, tô cantando com você, ensinando a tu saber como é que se cantar Se as pessoas vêm me ver, tem três mulheres presentes, todas três são conscientes, ouvindo a gente cantar É três mulheres presentes, escutando o meu roteiro, a batida do pandeiro e o jeito que eu sei cantar Aquela é cheia de dinheiro, o pai dela é empresário e eu só ganho um salário, diga se vai aumentar Só que eu não sou otário nessa minha profissão, tá com o sol do sertão e a beleza do ar É cada um um avião e tem o corpo lapidado, nós é feio, quer danado, as mulheres não querem olhar Quero ficar do seu lado para fazer o quequeio, isso é você que é feio, isso não deixa eu cantar E você também quer no meio, o bicho do orelhão é a asa de um avião, quem quiser pode voar Que que é isso meu irmão, tu não tá de parabéns, que você é feio também, tá querendo vai tomar E tanto vai é quando vem e começou nossa cultura, com tanta desenvoltura, nasa aprende cantar E no sertão tem rapadura, tem o leite, tem o queijo, tem a voz do sertanejo e acabou com a arma Eu vim matar o meu desejo nessas praias do Nordeste, aonde a gente investe, investe e pode ficar Eu vim aqui quebrar o meu teste, fazendo todo o tabu, na praia, me tambaú, quem quiser pode nasar Frank, nasa, eu e tu, e o meu nome é Galdino, é um doce, outro fino e um de cinquenta pra lá Nesse sertão Nordeste do canto eu canto a você, tudo pra derreter, tem tanta F que ganhar Jora aí que eu quero ver, que é pra ver se eu lhe calento, eu volto você no vento e faço o vento levar Aqui ando de rumento e encontro meu carvalho, vou direto pra Tom Paulo, gavão e vindo por lá Aí eu não vou pra cá de Paulo, porque tem minha morada, lá tudo meu camarada, nada disso vai faltar Tem coco de embolada com Galdino, meu pandeiro, aonde eu tenho o tempero do rio da dentro do rio Aí aqui eu tenho celeiro de cultura brasileira, pra fazer a brincadeira, tem celeiro pra mamar E nós cantamos dessa maneira, coco frio, coco quente, mostrando pra essa gente, pra gente tá me cantando Aí eu sou muito inteligente no corpo da poesia, eu comecei a cantoria e agora vai esquentar E eu troco a mente sadia, tocando no meu pandeiro, não sou mais um brasileiro na arte de camisão E no exercito é ligeiro, não ande devagarinho, se cruzar o meu caminho, sai da onde vai pisar Eu vou pisar no espinho, quando eu vou na sua estrada, canto na sua embolada e você vai me acompanhar É você que não canta nada e pensa que canta tudo, você pra mim é miúdo e é difícil de aumentar Eu canto e não tem estudo, sou pué pra pra dentro, sou pué pra coberto na hora que eu vou cantar É você é meio inquieto, nada canta e nada faz, quando dá um passa atrás, cima na frente não dá Meu perfeito é demais, você não tem alegria, só quem canta putaria não vai pra cá Eu não canto panografia e eu não canto mais na arte, eu me garanto disso, eu não posso parar Eu venho cantar do campo, de repente em cantoria, eu quero cantar alegria, tudo isso eu fico amado Eu vivo de alegria e a mulher já tem dinheiro, se quer botar no pandeiro, bota aqui que eu vou guardar É mulher de fazendeiro ou é de capitão, não voa com ela não, pra polícia não é mal É a nossa diversão, é cantar coco na moitada e nenhum forró dilatado e a gente pode cantar Tem coco de imolada, coisa que eu arroço mó e também tem o forró na cultura do amor Nem é bom, nem é melhor, nem é médio, nem eu digo, é assim que eu prossigo e consigo o que vou pensar Você é o meu amigo, eu sou o amigo seu, o mesmo Deus que lhe deu, é o mesmo tanto pintar Você passou do ponto, perdeu, me diga, foi quem ganhou, me diga, se apanhou, se acabou de laxar O tu é pra cantador, só canta, veste o rimado, pra cantar, veste rimado, canto eu com o lugar Foi quatro minha convidada, no outro meu cidadão, meu vô botar um carreirão, um só no outro pra cantar Pode esquentar o bairrão, tu esquenta e eu esquento na hora que eu arrebento, ninguém pode consertar Eu vou no lombo do jumento e passo no lombo da burra, hoje eu dou numa surra pra seu lombo endireitar Você falando de burra, que eu falo de jumento, mostra aí conhecimento, que eu sou vencedor Foi eu sei cantar o talento e o passado, eu também canto, eu sei é cantar pro santo, só que eu não sei é rezar Eu sei cantar pro santo, não canto pro satanai, que ele não me deixa em paz, que nós dá de atentar Eu canto mena, eu canto magia, eu canto pede, eu canto a casa, o passarinho em asa, eu canto fogo, eu canto ar Eu canto a casa, canto a casa, canto a casa de reboco, que eu quero, canto a coco, tu gostei que é meu pai Eu canto a sala, canto o coco, canto o boco, canto a sala, canto o cego e a bengala e a bacia de juntar O revólver e a bola, canto a faca e a barrinha, o bala cair da galinha, o cachorro cair de frear Vai o tubarão, a espinha, a espinha é tubarão, eu canto a asa e o balão e asa delta de voar Eu canto a China e o Japão, canto o Japão e a China, o menino e a menina e o corral pra se atacar Eu canto a água, canto a mina, canto a mina, canto a água e eu não vou pra Nicaragua, que é longe daqui pra lá Eu canto a banha, eu canto a mata, eu canto a mata, eu canto a dor, canto o galvinico do, canto o rapido Eu canto o peito, eu canto a dor, eu canto a bola, eu canto o peito, eu canto certo e direito ou errado sem mandar Vai juiz, eu vou ter feito, vai perfeito, vai juiz, eu canto nesse país, mas canto no outro lugar Eu canto a istuquiu, eu canto o incantais nunca, eu canto até a bazuca que você sabe atirar Eu sei cantar a sinuca, pra João e pra Maria, sei cantar a peixaria, que é o canto que passar E você canta a peixaria, peixaria de Silvana, que a mulher é bacana, merece valorizar E na terra, paraibana, que é quando todo tá pro bom, que sabe, então há um restaurante E agora eu vim com tu, o primeiro eu fui com o Frank, é bom que você se banque, que a bancada já está Pois ele só te falando que é teu irmão verdadeiro, quando pega no pandeiro, ele não é do rapido E obrigado brasileiro, digo na minha toada, isso é corpo de cultura e amigos da embolada E a ação foi ajeitada, que acabei de gravar Obrigado meus camarada, pode prestar atenção, Galdino de Atalaia com o pandeiro na mão Eu sou do azar do pandeiro, aqui eu mando um cheiro pra toda a população É com meu pandeiro na mão, por aqui vou encerrar, amigo da embolada Aqui é Galdino e Nazar, pois é Nazar e Galdino, vamos pra arrebentar E aí